E aí pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu venho compartilhar um pouco mais sobre a privatização dos correios Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Bom, primeira coisa, eu quero deixar claro pra vocês que isso rola muita grana e muita política, tá? Tudo isso envolve muito poder, então não pode ser uma decisão tomada assim por tomar Tem que ser muito bem pensada, porque senão pode acabar quebrando o próprio sistema de entregas Então isso é muito importante vocês pensarem também nessa questão também Eu vou deixar algumas coisas assim de prós e contras, tá? Primeira coisa, eu vou falar sobre a parte boa Na verdade assim, a empresa privada, quando for privatizado, ela pensa em lucros, né? E pra isso ocorrer, ela precisa dar um bom atendimento para os seus clientes Se ela não der um bom atendimento para os seus clientes, ela não vai ter lucro Porque as pessoas não vão contratar os seus serviços E uma das coisas que ocorre muito nos correios atualmente É a atrasa da entrega do produto Muitas vezes o correio assim, saiu a entrega e o correio falar que não tem ninguém em casa Só que tinha pessoas em casa, eles nem sequer interfonaram E depois fala assim, alguém destinatário ausente Ele coloca lá no rastreio, que é mentira no caso Eles mentem descaradamente mesmo que não tinha ninguém Mas tinha sim realmente E essa coisa pode mudar, acabar realmente tentando entregar Porque se entrega, eles tem o dinheiro deles Entendeu? Então tem a liberação no caso Por exemplo, eu vou contar uma experiência minha com a UPS Eu acho que é UPS, se não me engano Uma empresa aí de fora que ela é de remessa expressa, né? É internacional Eu utilizei ela, comprei no AliExpress E cara, chegou muito rápido Chegou menos, foi dois papéis de parede Dois rolos grandes, né? Na verdade foi três Três rolos grandes de papéis de parede E chegou em torno de mais ou menos 15 dias no máximo Estourando assim, se marcar até menos E veio, claro, veio um boleto pra eu fazer o pagamento, né? E aí eu acabei pagando Tem aquela questão de que eu posso ser multado, né? Se não pagar o boleto Então sim, realmente, se você receber a mercadoria Você tem que pagar o boleto porque é o lucro da empresa, entendeu? Então, essa foi uma experiência muito boa pra mim Eu não questionei Claro que no começo, foi a primeira compra minha Eu procurei lá que seria essa empresa, tal E realmente é de remessa expressa E eu acabei pagando o boleto e ficou tudo certo, entendeu? Então sim, eu paguei um pouco mais? Paguei, mas eu recebi muito rápido essas encomendas Foi algo assim, praticamente Porque assim, ia ser tributado Mesmo assim Por exemplo, um tributo, digamos, vai ser 100 reais E o valor do boleto foi em torno de 100 reais também Então sim, eu paguei por uma empresa privada Só que eu recebi muito rápido essa encomenda, tá? Bom, agora eu vou falar sobre a questão da parte ruim, tá? A parte ruim é que seria os impostos Porque atualmente, se você não sabe Os correios, eles não pagam impostos, tá? Eles são isentos de impostos E porque ele é do Estado, né? O Estado não vai cobrar ele próprio Então ele é isento Mas em empresas privadas, eles podem ser cobrados com impostos Isso é a parte ruim, por quê? Porque depois ele vai querer passar esses impostos para o cliente Isso é fato Em qualquer empresa privada, eles fazem isso, tá? Então, pode ser que uma resolução disso Seja a isenção de impostos Ou a diminuição dos impostos dessas empresas privadas É uma resolução aí que pode ocorrer Para os correios Ou o governo dá para as empresas privadas, né? Pode ser que seja isso Mas aí depende também Porque pode ser que as pessoas prefiram Assim, tem gente que prefere pagar um pouco mais E receber o dinheiro rápido Ou, o dinheiro não A encomenda rápida Então sim Para eles, eu por exemplo Eu preferi pagar um pouquinho mais E receber a encomenda mais rápido possível Entendeu? Então assim, vai depender muito de cada cliente O problema é que pode ocorrer os famosos cartéis Aqui na minha cidade Existe um cartel muito forte De empresas de combustível, tá? As empresas combinam o valor, né? Por exemplo, a gasolina na cidade ao lado Custa, sei lá, R$4,19 Aqui, por exemplo, onde eu moro Vai custar R$4,60 Tipo assim, R$4,60 para cima Você entendeu? Então sim, é algo assim, absurdo Que eles acabam fazendo cartel na cara larga a si mesmo Entendeu? Estamos cansados de saber que eles fazem cartéis Aqui na minha cidade E isso pode ocorrer também Nas empresas privadas Eles podem acabar combinando Eles colocam uma tabelinha lá, né? Entre eles Falaram assim, ó, vamos taxar Vamos, quer dizer, estabilizar o valor X, né? Para PAC e para SEDEX também Então assim, nós dois vamos ganhar Nós todos vamos ganhar, né? E quem vai, na verdade, digamos, se ferrar Vai ser o cliente, né? Então isso é, na verdade, um ponto negativo, né? Se ocorrer cartéis entre as empresas Espero que não ocorra, né? Mas sabe como que é, né? As coisas aqui no Brasil Outra coisa ruim também que eu posso falar Seria o agravamento das entregas mais distantes Bom, se você não sabe Os correios eles não entregam em todas as cidades, tá? Isso é fato Existe casos também que eles não entregam lá no norte Digamos assim Pode ser que isso piore Se as empresas privadas entrem nesse mercado Por quê? As empresas privadas Eles não vão querer entregar a lugar distante Eles vão falar assim Ah, você que se lasque Vai buscar na cidade ao lado E pronto, acabou Ele não vai ser obrigado a instalar uma unidade lá Entendeu? Então eles não vão querer fazer o atendimento em lugares distantes Mas tem o lado bom também disso aí Vai que eles querem atender Só que assim, o valor vai ser cobrado absurdamente Porque até ele levar um caminhão lá pra lá Instalar uma unidade Os valores da entrega, digamos assim Tem que ser muito alto pra valer a pena Entendeu? Então assim, pra eles vão acabar cobrando absurdo Pras pessoas lá do norte Então assim Tem um lado também O lado ruim, na verdade, seria o valor Mas eles vão acabar atendendo também Mas o valor vai ser muito alto As pessoas do Brasil já não ganham bem Então assim, vai ser meio que complicado Pagar um valor alto pra poder receber Isso ocorre atualmente nos correios Se por exemplo, eu querer mandar Uma encomenda lá pro norte Cara, vai ser absurdamente caro Porque no próprio mercado livre aí Se você utiliza Ou se você é vendedor do mercado livre Tem pessoas que colocam Um CEP do mercado livre Dentro do mercado livre O mercado livre tem um convênio Com os correios Que acaba caindo muito valor Só que mesmo assim Dá um valor assim De cento e poucos reais Lá pro norte, cara É uma coisa absurda Então assim Se os próprios correios Cobrem esse absurdo Imagina as empresas privadas, né? Então vai ser lá Pelas 200 cacetadas Mais ou menos Algo que custa 30 e poucos Às vezes algo que custa 10 reais Algo do tipo assim, entendeu? Então é uma coisa bem absurda mesmo Então galera Isso aqui foi uma observação Em algumas coisas Que eu queria deixar pra vocês Sobre os correios, tá? A privatização Será que vale a pena? Não vale? Então essas são Algumas coisas para serem analisadas, tá? Então esse aqui foi um vídeo Mais depoimento aí, né? Mais uma coisa de se pensar Pra que você também Possa pensar se vale a pena ou não Se você tem alguma opinião Sobre isso Deixa aí nos comentários Eu quero saber um pouco mais Porque quem sabe, né? Possa haver alguma forma De pensar melhor De como se pode privatizar Ou se não privatiza Os correios Então deixa aí nos comentários O que você acha sobre isso, tá ok? E se você não é inscrito no canal Já se inscreva também Pra que você possa receber As notificações dos vídeos Lembrando Tica o sininho cinza ao lado Pra você receber 100% das notificações E se você gostou desse vídeo Deixa seu like também Porque assim você fortalece o nosso canal E dá conhecimento a outras pessoas Para estar também Tomando conhecimento dos vídeos Sobre e-commerce Mercado livre E também dropshipping Aqui nesse canal, tá ok? Então eu fico por aqui Espero que tenha gostado desse vídeo Um forte abraço Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau